Que ele diga que você fez isso, que você era desse jeito, que você não valia nada, é verdade, ele está dizendo a verdade, que você era assim, era sado, que você não valia um real sequer, mas hoje você é cidadão dos céus, você foi comprado, você foi revido, eu sei que de Jesus, o Senhor já nos perdoou os pecados, ele já pagou por nós. Aleluia, então não deixe que alguém te acuse, que alguém diga que você não é nada, porque você não era nada antes, mas agora você é uma princesa, você é príncipe, você é filho do rei, você é filho do todo poderoso, Você é filho daquele que tudo pode, dono de tudo, da terra dos céus, de tudo que existe, de toda plenitude, de toda constelação, de todo universo, ele é dono de tudo que existe, e você é filho dele, você é filha dele, você agora é filha e filho do rei. Você já está na presença dele, e continue vivendo assim, porque um dia você e eu, nós povo de Deus, seremos chamados, receberemos a coroa, e nos diz o livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 7, Que aqueles que venceram, aleluia, receberão as vestes brancas, e caminharão, aleluia, nas ruas de ouro, quem quer caminhar nessa rua, quem quer receber a coroa, quem quer viver nessa cidade maravilhosa, lugar santo, lugar onde não existirá mais dor, lugar onde não existirá mais tristeza, lugar onde não existirá mais intriga, mais despedice, não existirá mais nada disso, porque no céu, aleluia, só será adoração, só será louvor, só será glória, ao rei toda glória, ao rei todo poderoso. Aleluia, aleluia, então continue sendo fiel, assim como Pedro e João foram fiéis, a história vai dizer que Pedro foi fiel até o fim, e o que restou para Pedro, uma cruz. A história vai dizer que colocaram Pedro em uma cruz, e o seu pedido foi, não me crucifique como crucificaram o meu Senhor, não me crucifique como crucificaram o meu Senhor, e colocaram a cruz de cabeça para baixo, e a história diz que Pedro foi crucificado, mas foi fiel até o fim, e João, João morreu, até o fim foi fiel, levaram para se demonstrar, para se demonstrar, meus amados, que poder tem na vida daqueles que é fiel, você quer receber poder, quer receber poder, seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel até o fim, e receba poder de Deus na sua vida. Tenha autoridade no céu, para dizer mais uma vez, aqueles que estão precisando ouvir uma palavra, diga uma palavra, diga uma palavra, diga uma palavra de autoridade, diga uma palavra que levante, diga uma palavra que levante, uma palavra que coloque de pé, uma palavra que faça com que a pessoa sinta o renovo do céu. Que Deus nesta noite, em Cristo Jesus.